Assim, a Argentina tá na situação... Deplorável. Sabe o que é bom pra Argentina? Você ir lá comer carne. Tipo assim, você ir lá fazer o... Mano, e num restaurante na Argentina, você vai lembrar que sua moeda, que hoje é uma merda, o real não vale nada, mas na Argentina vale alguma coisa. Você gosta de um tour gastronômico na Argentina? Uma viagem gastronômica. Gosto. Te apetece? A carne argentina é boa. Tour de bife. Tour de bife? É. Bora, vamos lá. A quinta série se expressou aqui. Vamos pra pauta. Onde estávamos mesmo? E detalhe, hein? Eles assam. Cara, eu tenho 23 anos, cara. Nunca vi uma coisa dessa. Tô mal. Eu tô mal, velho. Tô mal, tô mal. Cara, eu tô mal. Tô mal. Você pode ir na melhor churrascaria de São Paulo, na melhor época. É que sobra, né? Tem que rir da desgraça. Não adianta. Não, mas pior que os restaurantes lotam lá. Afilando a churrascaria na Argentina, velho. É um troço... A Argentina tem comida boa, não adianta. Tem, tem. É foda. Se inscreva no nosso canal de cortes já.